São Paulo e Palmeiras jogam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos escalar os times para o clássico paulista no Brasileirão, o São Paulo. Joga em casa, tem o técnico Ricardo Gomes que manda a campo o goleiro Rogério Senne, número 1. São três zagueiros, Xandão 13, Alex Silva 3 e Charlisson, número 20. No meio campo, Sissi, é o ala pela direita 23, Jean 2, Hernanes 10, Marlos 16 e Júnior Cesar. O ala pela esquerda 6, no ataque 15, Fernandão Dagoberto, número 25, a escalação do São Paulo, que está assim distribuído taticamente no gramado, no 3-5-2, pelo técnico Ricardo Gomes. Uma linha de três zagueiros, com Xandão, Alex Silva e Richarlisson, os cinco jogadores de meio campo, e os dois atacantes, Fernandão e Dagoberto. No banco de reservas, o goleiro Bosco, 22, Renato Silva, 14, Adrian Gonzalez, 30, o Wellington, 28, Jorge Wagner, 7, Marcelinho, 11 e Fernandinho, com a camisa número 12. A saída é do São Paulo, o árbitro a autoriza, está valendo, a bola começa a rolar no Morumbi. Boa noite, Linhares, boa noite, amigos do PFC. É um grande jogo, vamos ver se é ataque, Inhax. Richarlisson arrisca de longe, Marcos, cai a bola, passa raspando, vai para fora. Richarlisson esquentou, bateu e a bola assustou o goleiro do Palmeiras. De novo, para você, o chute do Richarlisson, passou muito perto. Já recebe a bola, lança à frente, desloca-se Marlos na grande área. Vai contra o Danilo, fez o cruzamento pelo alto, passou por cima do Dagoberto, o Vitor apanha aqui do outro lado. Daí o São Paulo tem uma ótima chance no contra-ataque, vem Cicinho. Dagoberto vai pelo meio, passou a bola pelo Márcio Araújo. Dagoberto trouxe finto, bateu, Marcos, cai e segura, faz uma grande defesa. Encaixou bem o contra-ataque, o São Paulo, jogada do Dagoberto contra o Márcio Araújo. É o Júnior César atrás, Fernandão espera o cruzamento, a bola vem pelo alto, Fernandão de cabeça, Marcos vai no canto e joga para escanteio. Mais um lance de perigo do ataque do São Paulo, a cabeçada do Fernandão no cruzamento do Júnior. César Marcos deu tapinha para fora. Clayton Xavier ficou livre, o Vinícius lá pela esquerda. Clayton prendeu a bola, já cercado, limpou, clareou, bateu fraco, Rogério caiu para defender junto à linha de fundo. Rogério autorizado, partiu, bateu, jogou para fora. Esporte V, o mundo da Copa. Consegue o passe atrás, recolheu, caminhou, chute do Gabriel Silva e a defesa do Rogério Senni no canto. Veja o lance do Gabriel Silva, a bola passou, veio aqui no canto direito e o Rogério foi buscar. Agora Edinho. É o Gabriel Silva lá pela esquerda, rola a bola na fogueira, no meio, Jean faz a antecipação. Colocou em velocidade, já ganhou a grande área, pode bater, bateu, cruzado. A bola passa à direita do Marcos, vai para fora. Jean tomou essa bola no erro de passe do Edinho. Mas a finalização não foi boa. Aí o camisa 10 do São Paulo, autorizado, direto, Marcos espalmou. E vai buscar a bola, ele espalmou para dentro do campo, ninguém no rebote do São Paulo. Essa bolinha anunciando mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Vai para a cobrança, Jean levantou na área, a bola passou, Maurício, Ramos desviou, a bola foi para fora. Olha o Cicinho, levantou para a área, passou pelo Fernandão, toque do Alex Silva, a bola vai para fora. Foi o último lance do primeiro tempo, linha de fundo. E o árbitro encerra o primeiro tempo, zero para o São Paulo, zero para o Palmeiras. Recupera Hernandes, clareou para a perna esquerda, rolou o Fernandinho na grande área, bateu, cruzado, houve o desvio. Chegou no lance. O Edinho, também o Danilo, a bola foi para fora, escanteio para o São Paulo. Só tem mais uma vez o lance do Hernandes e do Fernandinho. Jean e Richardson, avança o São Paulo. Palmeiras vai recuando, vem pelo lado esquerdo, bola em profundidade para o Fernandinho, vai contra o Maurício Ramos. Fernandinho, buscou a linha de fundo, ganhou, grande lance, protegeu bem a bola, tocou atrás. Gol no São Paulo. São Paulo é de Fernandão, aos nove minutos do segundo tempo. São Paulo um, Palmeiras zero. Grande jogada do Fernandinho contra o Maurício Ramos. Protegeu com o corpo, Fernandão acompanhou bem o desenvolvimento da jogada. Esticou a perna e empurrou no canto do Marcos. O São Paulo abre o placar. Fernandão, São Paulo um, Palmeiras zero. É, a dupla tricolor, poderia ser até uma dupla caipira, né? O Fernandinho pegou a bola, fez uma jogada espetacular em cima do Maurício Ramos, jogou por baixo das pernas do Danilo. E aí o Fernandão, oportunista, deu um carrinho e jogou para dentro do gol. HSBC Advance. Onde você quer estar amanhã? Os 46 jogos entre Palmeiras e São Paulo na história do Brasileirão. Apenas dois não aconteceram na capital paulista, em 95. É, e o Rogério agora vai para a cobrança da falta, aqui no campo de defesa. Levanta para o ataque, para o Cicinho. Passe milimétrico, preciso do Rogério Senne. Cicinho arranca, tenta o cruzamento, a bola vem rasteira, Dagoberto dominou de lado, Fernandão. Sobrou o Fernandinho, olha a chance! E Marcos esparrama-se à frente do Fernandinho. Volta a bola para o Fernandinho, insiste, lance individual, colocou de lado e a bola foi para fora. Tocou para o Cicinho, marcação do Gabriel Silva. Cicinho tentou duas vezes no segundo, lance consegue o passe para o Hernandes. Ivo acompanha, vem cruzamento para a área, estica a perna Danilo. A bola passou, o Júnior César dominou, arrumou, bateu a bola, desviou e o Marcos estava batido. Veio o chute. Tocou no Vítor e passou à direita do Marcos. Veja de novo o lance do Júnior César. Arrumou, bateu nas pernas do Vítor e atirando o Marcos da jogada. Escutem o posicionamento defensivo do São Paulo, vem cobrança e descanteio. E o que fez? O Cicinho, amigo. Um São Paulo, zero Palmeiras. Lançamento para o Everton. Correu, vai contra o Alex Silva, ganhou uma grande área, bateu cruzado. Olha o Ivo, Rogério, segura! Jogadores do Palmeiras reclamam o lance do Everton. Fez o cruzamento, chegou por baixo. Já coloca à frente, imprime velocidade. Paulo Henrique brigou contra três. Lincoln meteu, boa bola para o Ivo. O pênalti! O árbitro marca a falta do Cicinho na grande área. O empurrão, jogadores do São Paulo reclamam. E o Palmeiras vai ter um pênalti para cobrar aos 41 minutos do segundo tempo. Segue a reclamação, a bola enfiada. O Ivo partiu. O Cicinho colocou o braço. E o Ivo desabou no gramado. O árbitro pegou o pênalti para o Palmeiras. Está aí o lance, Luiz Ademar. Olha, é verdade que o Ivo valorizou e tal, mas eu marcaria o pênalti também. O Cicinho abriu o braço, colocou o ombro, impediu a ultrapassagem do Ivo. E olha que ele estava na frente do Ivo. É falta máxima para o Palmeiras. O pênalti! Everton colocado para a cobrança. Ele contra Rogério Sene. A grande oportunidade para o Palmeiras numa noite de pouca inspiração para o time do Palmeiras. Everton autorizado. Vai para a bola. Contra o Rogério. Partiu, bateu. Rogério! Espalma, joga para escanteio. Everton lamenta o torcedor do Palmeiras, fica atônito no Morumbi. Não acredita no que vê, Rogério caiu. E de mão trocada jogou a bola para a linha de fundo, uma defesa espetacular do Rogério. E olha que ele não se adiantou não, hein? Palmeiras ainda vai numa última tentativa. Escapou Ivo. Marcação do Cicinho. Falta e o Cicinho vai ser expulso. É. Ele reclamou que queria ser expulso no pênalti. Agora toma o segundo amarelo. Cicinho está fora. Lincoln levantou para a área. Derradeira oportunidade para o Palmeiras. Afasta ali atrás Alex Silva. E o árbitro Ergue. O braço aponta o centro do campo. Um para o Palmeiras. Um para o São Paulo. Gol do Fernandão. Zero para o Palmeiras, que perdeu o pênalti com Everton.